E pessoal, é sempre um prazer transmitir jogos entre seleções de peso e olha só essas camisas que estão aí hoje, Caio. E vai ser um jogaço, Tiagão. Só tem craque em campo. São dois times muito fortes e ninguém vai querer perder. Começa o jogo. O Brasil já deu a saída. Quase foi para o chão na dividida. Opa, falta. Isso aí começou o jogo com tudo. Olha o rebote do goleiro. Foi uma falta dura. O juiz tem que mostrar autoridade agora. E já temos um cartão amarelo por aqui. O árbitro está tentando controlar o jogo já desde o início. Sanchez. Oscar. Passa errado. Entregou a bola de graça. Rodrigues. Que chance. Tentou o cruzamento com o Falcão. William. Luiz Adriano. Felipe. Cruzamento com o Açúcar. Luiz Adriano. Quadrado. Oscar. Fernandinho. 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 Desarme feito. Desarme feito. Rodrigues. Oscar. Luiz. Gustavo. Guarim. Falcão. E ele vai levando a bola para o ataque. Ele vai recorrer a bola e o jogo é lateral. Falcão. Falcão. Já não está mais sozinho. Solta essa bola, rapaz. Chance maravilhosa. Bateu. O replay fica bem claro que a marcação chegou pressionando, Caio. Até por isso ele pegou tão mal na bola. Não tinha espaço. Houve nada de craque. Miranda. Fernandinho. Fernandinho. Ele passou pela marcação como se estivesse jogando sozinho. Pablo Armeiro. Zúniga. Cruzamento na medida. Agora a defesa levou a melhor. De um jeito ou de outro, ele continua de pé. Cruzá logo. O juizão pegou um desvio antes da bola sair. Direto para o gol. Que perigo. Essa saiu tirando tinta da trave. Passe de cabeça. Foi embora pela linha de lado. O goleiro. O goleiro. O goleiro. Rodrigues. Mandou direto nas mãos do goleiro. Sanchez, Balcão Garcia Tá sobrando o ombro pra todo lado Rodrigues Zúniga Quadrado Ele olhou, pensou, olhou bem e passou a bola de graça pro adversário Balcão Garcia Esse aí tá achando que é craque, olha lá Felipe Não chega a ser novidade, um 0 a 0 Bola em jogo para os 45 minutos finais Olha o gol Tentou o cruzamento pro Falcão Vem a defesa pra aliviar o perigo Rames Rodrigues Daí é só cruzar Olha só Falcão Subiu de cabeça Gol E olha o reflê do gol aí na cara da sociedade E hoje em dia o jogador que cruza desse jeito aí vale quase tanto quanto o finalizador Ele é importante mesmo pro time, Thiagão Principalmente pela facilidade A forma como bate na bola Deixar o Falcão meter a cabeça na bola, Caio Esquece O Falcão tem força física e sempre cabeceia de olho a pé É muito eficiente em lances assim Demorou, mas o gol finalmente saiu Chegou firme a defesa Bola pra fora, é lateral pro Brasil William Bem na dividida Bateu o gol Ele quase conseguiu o empate por aqui Rodrigues Falcão Garcia Falta duríssima E ele já tem amarelo Ele já tem cartão amarelo Caio vai ser expulso Só faltava o árbitro não expulsar, Thiago A falta foi muito violenta Nossa, isso aí não passou nem perto A bola entrou na caixinha E a gente vai rever o lance Olha aí Neymar Neymar Vai conduzindo a bola pro ataque Vixe, nossa Tinha um impedimento duvidoso O gol tava desenhadinho Que lance complicado, Thiago Eles estavam muito próximos na hora do passe E ele provavelmente ia fazer o gol Tentou arriscar, acertou o zagueiro Era um lance difícil, hein Sorte que ele tava atento Cruzou no capricho Saiu a confusão Chute bloqueado A bola se perde depois do desvio É escanteio Pode levar perigo Como sempre O Miranda não brincou em serviço Tirou dali Saiu a bola É tiro de canto Grande defesa Sem rebote Toque de cabeça Linda arrancada É só fazer Bateu direto Pegou o goleiro Tá em jogo É gol contra Momento de extrema vergonha alheia É difícil entender o que ele tentou nesse lance Thiagão O time inteiro pode se avalar com o gol contra O time precisa de nervos no lugar Depois desse gol contra Davi Luiz Felipe Coutinho William Neymar A defesa saiu na hora certa Funcionou a linha burra O impedimento tá marcado Sanchez Rames Rames Rodrigues Olha só onde foi o marcador Aparece bem a defesa pra cortar o cruzamento Disputa pela bola no corpo E aí é pênalti Fizou pra cá em cima E aí é pênalti E é gol! Ele bateu muito bem! Colocou a bola na marca do pênalti, bateu e saiu para o abraço. Simples assim. O Falcão é frio demais dentro da área. Seja com a bola correndo ou batendo pênalti, o aproveitamento dele é sempre muito alto. Os times entraram em campo com velocidades completamente diferentes. Chegou firme a defesa. Que perigo! Arriscou para o gol. E o goleiro mandou todo mundo para frente. E ele está certo, Tiagão. Vem bola longa por aí. Opa! Opa! Quase foi para o chão. Miranda. Apareceu bem para fazer o corte ali no meio. Ninguém chega e ele vai avançando. Bateu para o gol. Quem é que pega o pegote? Rames Rodrigues. Subiu no cabeça! Gol! Um massacre sem gol. Agora acabou, Caio. Acho que acabou. Não dá mais tempo para mais nada. Isso é que é jogar para frente. Eles ampliaram a vantagem e nos acrescem. Vê gol nunca é demais. Está aí por outro ângulo. A vantagem vai ficando irreversível. É jogo de um time só. Davi Luiz. Fim do massacre, Caio. Parece que só uma seleção levou esse amistoso a sério. Veio, Tiagão. Quando você veste a camisa de uma seleção, você tem que jogar a sério sem. Um dos times foi uma vergonha. Uma vergonha para o seu país. Caio. Se torna. Aplausos